E aí, o que é que está por aí hoje? Não quer mais nada filho, o povo não quer mais saber não Isso dá uma pamonha Pamonha de piracicaba O açude nem se vê, o coitado O peixe aí se cria, né? Ninguém vem morar Né? Ninguém enche o saco deles Na charrete? O Antônio Gênio Morreu na charrete? É Ele já era bem veinho, né? É Levava leite para o chão? Levava leite para o chão Tudo dia Achou ele morto aí Coitado, né? Quem será que achou ele? Você não lembra? Não, acho que um dos barreiros que veio para cá Achou ele Estava caída no carrinho, morta no carrinho Tem só Que coisa, não? Eu lembro que uma vez, o que que perderam aí? Não sei se foi o Zé, meu irmão, que achou Se foi dinheiro ou um óculos Eu não lembro, acho que foi Eu não lembro o que que foi Até o homem deu uma gratificação para o Zé Acho que foi o Zé, meu irmão Não sei se foi um óculos Ou o dinheiro Eu não lembro Eu lembro que aconteceu isso aí É, achou o dó Acho que foi um óculos Eu não lembro Agora deve ser umas 11 e meia já? Ah, tudo bem Aí, né, ó Para dar laranja não funcionou Não, plantaram isso É só a cana mesmo que funciona Tem jeito Difícil Bosta de vaca Olha Terra roxa É para as esquerdas, não é para a direita Mauá está precisando de empregado lá E não acha ninguém para trabalhar Sim, agora eu estou lá no sumotero No sumotero Sim, agora eu estou lá dentro Bom dia Pai, é verdade que é Um, sei Falaram para vocês Lançam o telefone Hoje dia 21 de dezembro De 2010 Tem um monte de gato Tem um monte de gato aqui Tão certo Eu tenho dois Oh, 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 oh Tem um monte de gato É, ali Toma É Aqui está tudo meus tios Pai, ela é pequenininha Quando é o tio Aqui é do seu José Está precisando de um sumo Do Zé Café Quem morreu com ele Quando é aquele Tá cheio de frô Olha o vaso caído Que solta louco E aí Tak E aí ? E aí E aí Aqui é o túmulo do Osório Osório Quem se lembra do Osório? Aqui é o Arevaldo A E o Valdo Siqueira 1934 a 2006 Ela já morreu Ah sim, com certeza Ela era nova, só Zé sempre teve A mesma cara Eu lembro Ah sim, com certeza Ela era nova, só Zé sempre teve E aí E aí